Fala galera, tudo tranquilo? Aqui quem está falando é o Cooper Colored e hoje estou trazendo mais um vídeo para vocês no canal. Neste vídeo eu vou ensinar como desinstalar o aplicativo do Banco do Brasil no celular Motorola. É muito fácil fazer isso, você vai procurar o aplicativo do Banco do Brasil no celular e vai clicar e segurar em cima dele, clique e segura e aqui você vai clicar em informações do app, clica e aqui desinstalar você clica e aqui quer desinstalar este app, você clica em ok e você desinstalou o aplicativo do Banco do Brasil no celular Motorola. Espero que vocês tenham curtido a dica, se curtiram deixem um like, um joinha, um curtir, inscrevam-se no canal, valeu, muito obrigado e até mais! Peace!